Então, rapaziada, se liga como é que ela tava antes e como que ficou agora. Nossa, rapaziada, que diferença, hein? Twister viveu demais, mano. E agora eu vou chamar o Joel, que eu quero ver a reação dele. Olha aqui de lado. Aqui, aqui. Aqui, lá. Fala, galera. Aqui quem fala é o Christopher, bem-vindos a mais um vídeo. Rapaziada, olha a moto que eu tô aqui hoje. A moto do meu parceiro Joel, vamos lá restaurar ela. Quem lembra da pintura dos aros? E agora vamos completar o projeto da Twister, que é esse mesmo azul nas carenagens, nesse adesivo estilo 2019. Muito top, rapaziada. Então vamos lá desmontar a moto inteira, tanque, carenagem, rabeta, pra gente poder pintar, certo? Vamos dar uma olhada nela de perto, porque às vezes de longe a gente não percebe, né? Mas ela tá bem feinha, certo? Tá bastante arranhado, preto. Em vídeo é difícil de ver, mas pessoalmente o preto quando tá ruim, destaca muito, certo, galera? Ó, tem uma arranhada aqui, mas graças a Deus não tem nada quebrado. Então isso já vai acelerar o processo pra moto ficar pronta, certo? Porque tudo adesivo que ele mandou botar, ó, não tem detalhe, não tem nada. A cor é morta, aqui ó, tá descascando já, certo? De resto, galera, a moto tá inteira. Só a pintura mesmo pra ela ficar 100%. Então vamos lá desmontar a twist. Pronto, galera, desmontamos tudo. Olha o tanto de carenagem, rapaziada. Quanta coisa, hein? Tem umas partes aqui, ó, que vai ser no preto fosco, ó. Eu fiquei com pena, sabe, de pintar essa moto todinha e deixar isso aqui feio, isso aqui feio também, ó. Aí vamos pintar logo no preto fosco. Falei com ele lá, com o Joel, ele disse que vai querer. Isso aqui também, ó, que tá... Ela sabe essas carenagens da Honda, que quando resseca fica esbranquiçada? Pois pronto. Vou pintar pra não acontecer mais isso, certo, galera? E agora vamos começar a lixar essas peças, vamos começar pelas peças brilhosas, né? Tudo no 400, d'água. Aí aqui que é plástico, galera, aqui é que tem que ter mais cuidado. Aqui vai ser uma lixa 600 ou 800, porque se usar uma lixa 150 ou 400 vai arranhar o plástico inteiro. É muito difícil de tirar o arranhão. Já aqui como é tinta, já pode lixar com lixa mais grossa, tá? Eu gosto sempre de frisar isso. Eu lixo com lixa grossa, que é pra tinta grudar melhor. Então vamos lá começar a lixar essas carenagens. Ó, galera, a gente começou a lixar aqui, ó, com lixa d'água, certo? Lixo d'água 600. Vamos olhar aqui se ficou arranhão. Ó, não fica arranhão, tá vendo, ó? Fica lixadinho, mas sem arranhão, certo? Vamos lixar todas as carenagens de plástico. Aí essa daqui, ó, que é de ferro, tá com tinta spray, ó. Tá com tinta spray, tá bem grossa, ó. Tá feio, faz fosco, bonitinho, certo? Aí ela nós vamos lixar bem. Tô rezando que pra tinta que ficar, não der reação. Porque se der reação, eu vou ter que comprar um removedor de tinta e tirar isso aqui, certo? Essa daqui eu já posso lixar na 400. Eu vou lixar na 400, que é pra comer mais rápido. Que é alumínio, então não fica arranhado, não, beleza? Vamos lá lixar todas essas peças. Pronto, galera, as peças estão lixadas. Olha só como ficou bem lixadinho, rapaziada. Se liga, que top. Olha essa carenagem desbranquiçada, ó. Daqui a pouco ela vai ficar zeradinha, hein? Ó, branco, branco, ó. Lixamos, certo? Pra pegar bem o preto fosco vinílico aqui também. E essa outra também. Então, galera, estão todas as peças devidamente desengraxadas. Tá aqui, ó. Já catalisamos o preto fosco vinílico, ó. Certo? Vamos usar dessa marca. Sem dizer que eu não uso só da Wanda. Vamos usar da Maxi Colors. Catalizado 2x1 é a mesma coisa, rapaziada. Vamos lá aplicar. Vou aplicar uma de mão só empoeirado. Outra carregado. E outra empoeirado pra deixar fosco. Certo, rapaziada? Pronto, galera. Terminamos de aplicar. Se liga aí como é que ficou. Bem foscozinho, certo? Esperar aí secar por 12 horas. Ó, a carnalizinha da rabeta. Bom que agora nunca mais ela fica esbranquiçada. Top, né, galera? Ó, só o show. Vamos começar a lixar o tanque. Vamos utilizar a lixa 400, certo? Mas antes eu vou arrancar esses adesivos aqui, tá? Nossa, galera. Olha isso, ó. A cola ficando. Isso aqui dá muito trabalho, rapaziada. Você não tem noção, ó. Isso aqui atrapalha demais. Porque a lixa não arranca isso aqui, ó. Então o que é que faz, galera? Já fica a dica. Vou tirar aqui os adesivos. E pra tirar a cola eu vou usar solvente, tá? Mas não usem demais. Porque senão deixa a tinta podre. Aí vai ter que usar removedor de tinta. Vendo essa cola aqui, ó. Atrapalha demais. Vamos ter que remover ela com um solvente. Tiramos aí o adesivo. Agora vamos remover essa cola. Tá aqui o solvente e o pano. Vamos olhar aqui, ó. Eu vou começar a remover a cola. Vocês tão vendo que com solvente, ó. Sai bem mais fácil. Se fosse pra lixar, pode esquecer, viu, galera? Que não sai, não. Vamos remover toda essa cola. Tiramos a cola, certo? Olha isso. Aí tiramos aqui o restante, ó. Tá aqui o restante das peças ali. Tava pensando em fazer aquela parte ali é azul. Mas não sei ainda. O que será? Que até agora a azul é só a rabeta. Escarinagem do tanque. Aí o tanque é preto. Só uma faixazinha aqui de lado que é azul. E o paralama também é preto, certo? Então vamos lixar essas peças aqui, certo? Vamos utilizar a lixazinha 400, certo? Não é muito grossa. Não sei se eu passo a 150. Eu vou começar a passar aqui a 400. Se eu ver que tá demorando muito. É, até que não tá demorando muito não. Mas eu vou fazer assim, galera. No tanque eu vou usar a 150. E nessa escalinagem aqui, ó. Eu vou usar a 400, beleza, rapaziada? Vamos lá lixar tudo. Pronto, galera. As peças completamente lixadas. Olha a nossa arrumação aqui, ó. Compramos um exaustor. Botei uma blusa aqui, ó. Pra filtrar. Mas eu vou depois fazer um filtrozinho. Esse que é provisório, certo? E tá aqui a alçazinha. Que essa alçazinha deu problema. Então tá aqui o tanque lixado, ó. Só que tem umas par que estão aparecendo metal. Tão vendo, ó? Metal, metal, ó. Aí eu vou ter que aplicar o preto fosco vinílico. Que vocês já conhecem bastante. Porque o preto fosco vinílico serve pra essas partes aqui não oxidarem, beleza? Então vamos lá aplicar o preto fosco vinílico só nessas partezinhas aqui, beleza, rapaziada? Pronto, galera. Passamos o preto fosco vinílico. Aguardamos 20 minutos. Acho que passou até um pouco mais, 30. Não sei se vocês vão conseguir ver, ó. Mas tá cheio de arranhãozinho da lixa, ó. Não tem problema, tá? Tem umas partes aqui ainda marcadas. Preto fosco vinílico é só pra isolar, galera. E não oxidar. Aí agora que eu vou vir com o primer. O primer vai cobrir tudo isso aqui, galera. E esses arranhões eu gosto de deixar que é pro primer grudar bem, tá? Então eu vou jogar a primer agora em cima de tudo. Olha as peças aqui em cima, ó. Todas desengraxadas. Vamos lá aplicar o primer. O primer que eu vou utilizar é esse aqui, ó. Prime perro branco, 5100. Ele vai ser catalisado no 39,3. 5 partes dessa pra onde catalisador. E diluído entre 10 a 20% no 40,30. Vamos lá aplicar esse primer. Pronto, galera. Todas as peças secas. Lembrando que vocês podem lixar depois de 40 minutos. Mas eu deixei passar de um dia pro outro. Eu tô feliz que a gente aplicou muito bem esse primer. Estamos ficando cada vez melhor. Normalmente o primer que a gente aplica é grosso. O segredo foi usar uma pistola de bico maior com leque bem aberto. Aí a aplicação do primer ficou bem melhor. Ou seja, vai facilitar agora na hora do lixamento, ó. Tudo cobertinho. Agora é só lixar pra deixar lisinho, galera. Tá top. Agora é só lixar o tanque, certo, galera? Vai ficar show de bola. Como a gente vai lixar pra acabamento, pra receber já a tinta, não é pra corrigir imperfeição. E as imperfeições que tem aqui são muito poucas. A gente já tirou na primeira lixa. Nós vamos agora usar a lixa d'água. Ó, lixa 400 e a 600. Vamos lixar ela inteira com a lixa d'água. Por quê? Porque quando é com a lixa d'água, ela fica mais lisinha. Aí quando eu aplicar o poliéster, o poliéster vai sair bem lisinho, rapaziada. Ó, galera. Vamos lixar com a lixa 600, certo? Vocês na câmera não vão conseguir ver. Mas o primer, ele tem tipo uns porozinhos. Tipo um granulado. Que não é bom pra pintura. Por isso que sempre tem que lixar, certo? Mas que a gente aplica carregado, quando a gente aplica carregado aqui, a poeira cai ali. Então sempre fica grosso. É por isso que a gente lixa. E quando for lixar aqui no primer, lixa com bastante calma. Porque é pra não aparecer o fundo que tá lá, que o fundo é preso. Não pode. Porque a tinta que a gente vai utilizar é azul. Se a gente jogar o azul em cima da marca preta, vai ficar manchado. Então tem que lixar até deixar lisinho, certo? Ó, molhei a lixa, molhei a peça, ó. Agora eu vou começar a lixar. Não precisa fazer força. Lixei aqui um pouquinho, galera. Eu vou passar a mão, ó. Já tô sentindo mais liso. Aqui tá liso. E aqui tem uns poros. É, eu vou lixar até esses poros saírem. Não é difícil, galera. Mas vocês têm que ter um certo tato. Certo costume. As primeiras vezes não vai ficar... Você não vai perceber muito isso. Mas com experiência, você vai percebendo que fica esses poros e como fica liso e tal. E é isso aí, galera. Vamos lixar logo todas as peças. Deixar tudo bem lisinho pra receber a pintura. Pronto, galera. Tudo lixado. Bem lisinho. Se liga, rapaziada. Tá liso, 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 liso. Perfeito pra receber a tinta. Isolei aqui no meio. Os buracos do parafuso, certo? Aqui na frente foi que apareceu um pouquinho do preto. Mas aqui essa parte do tanque vai ser preto. A única parte que vai ser azul vai ser essa lateral e essa lateral aqui que a gente vai pintar de azul. O resto é preto. As carenagens todas aqui, ó. Tudo do ponto pra aplicar a tinta azul, certo? E a tinta azul que nós vamos aplicar vai ser essa, ó. Se liga na referência dela. Se vocês quiserem comprar, sei lá. Vamos lá aplicar. 3D mão dessa tinta pra ela ficar uma cor bem uniforme, certo? Tinta poliéster. E se liga na tinta que a gente vai passar, galera. É um azul. Nossa, esse azul aqui é muito lindo. Tá aqui a referência se vocês precisarem usar. Poliéster. Vamos aplicar no tanque e nas outras partes, certo? Olha só, galera. Terminamos de aplicar. Foram apenas 2D mão. Só que foi uma de mão bem carregada, certo? A primeira já foi bem carregada. A segunda mais ainda. Deu uma boa cobertura. Ficou show, galera. Esse azul é muito bonito, né, galera? Olha, fosco, ele ainda é bonito. Escarenagem aqui, ó. Ó que top. Agora vamos ver ali o tanque ali dentro. Olha aqui o tanque, galera. Com o brilho da lâmpada. Como é bonito. Aí vocês devem estar se perguntando por que eu só pintei essa parte. Por que, galera? Essa parte aqui é onde vai um adesivinho aqui e outro aqui. Por isso que eu tive que pintar essa bola toda pra poder colocar o adesivo. Pra não ter falha, sabe? Então acabou pintando tudo. E eu vou mostrar pra vocês agora o adesivo. Ó, galera. Tá aqui o adesivo. E qual é o grande problema? Essas partes cinhas, ó. Essa parte cinha aqui eu vou ter que cortar esse pedaço aqui bem certinho e colar aqui de lado. Aí essa outra parte aqui eu vou ter que cortar essa bordinha preta bem bonitinha e colar aqui em cima. Assim, ó. Aí depois que eu colar esses dois adesivos, os quatro no caso, né? Dois de cada lado, eu vou jogar o preto por cima. Aí eu vou arrancar esses adesivos e invernizar. Entenderam, rapaziada? Porque tem esses outros dois aqui, ó. Na verdade ainda falta esse, ó. Esse aqui vai por cima. Quando eu tirar o adesivo eu vou colocar esse outro aqui por cima e invernizar esse pedaço aqui, ó. Entenderam, rapaziada? Nosso trabalho. Esse cinza aqui também a gente não vai utilizar esse daqui pra baixo. Vamos cortar aqui, ó. Certo? E é isso aí, rapaziada. Vamos lá aplicar esses adesivos. Pronto, rapaziada. Pensa no trabalho de colocar esses adesivos, viu? Cortei bonitinho, coloquei. E agora vamos aplicar. Isso aqui é só pra poder a borda não levantar, tá? Agora vamos aplicar o preto ninja por cima do tanque inteiro e do paralama. Aí vou destacar esses dois adesivinhos. No caso, os quatro, né? Ó, ficou bem alinhadozinho uma ponta com a outra. Laterar aqui, não dá pra ver tá escuro. Vamos lá aplicar o preto ninja. Pronto, galera. Aplicamos o preto ninja. Arrancamos o mascaramento. Olha só que top, galera. Aqui ficou o adesivo na tinta aqui e aqui. Aí aqui, ó, já é adesivo que eu colei. Isso aqui é adesivo mesmo, tá? Colei aqui. Olha que top, rapaziada, que ficou, hein? Porque vocês lembram, né? Que se fosse o adesivo original aqui era cinza. Então por isso que eu fiz isso aqui pra ficar azul claro com azul escuro e o branco e tá top demais. Também tive que recortar a borda porque toda a borda era preta porque essa asinha era preta. Ó, ela tinha toda uma bordinha preta. Tive que cortar também, rapaziada. Então, complicado. Aqui tinha uma partezinha cinza aqui embaixo, cortei também. E tem esse pedaço em preto. E essa eu também. Tinha uma parte cinza aqui e eu também recortei. E é isso aí, galera. Agora vamos lá aplicar o flake. Esse aqui vai ser o flake que vamos utilizar, ó. 004, azul royal, certo? Da Turbo Tintas. O verniz vai ser o verniz PUHS 2x1, 9.100. Tô cansado de falar dele já. Catalizador 3090 e diluente 4030, certo? Se vocês tiverem dúvidas, ó, aqui em trás tem escrito como que mistura, tá? Agora vamos colocar o flake, galera. Esse aqui é o tanto de flake, ó. Eu vou colocar metade desse tanto aqui, beleza, rapaziada? Metade disso aqui. Colocar tudo não. Mas metade já é muita coisa, tá? Pronto, galera. Aqui tem bastante flake, ó. Foi metade. Essa moto não pode deixar de brilhar. Agora vamos misturar. Top, né, rapaziada? Vamos misturar bem e aplicar na moto. Só uma demão empoeirada, tá? Ó, galera. Primeira demãozinha de flake, ó. O flake não brilha, ó. Fica só os pontinhos foscos, certo? Não brilha ainda. Porque tá meio fosco ainda. A gente só deu uma camada de flake, entendeu? Agora a gente vai dar um verniz mesmo pra ficar liso, certo? Vamos dar três demãos de verniz e ele vai ficar lisinho e brilhando. Pronto, galera. Terminando de aplicar o verniz. Respeitando o intervalo de 20 minutos. Não escorreu nada, galera. Tô muito feliz porque esse resultado que eu consegui chegar com o meu irmão a gente não tinha chegado assim. Sempre ficava uma casca de laranja, uma cor mais não, galera. Ficou 100% liso. Olha que top, galera. Olha que lindo, galera. Liso, liso, liso. Record, recorde demais. Paralama, ó. Ó, esse brilho. As asinhas aqui, ó. O farol, as carenagens. Muito top, rapaziada. Feliz demais. E o Joel vai ficar muito feliz. Vamos lá aguardar secar por 24 horas e vamos montar na moto. Pronto, galera. As peças estão completamente secas. Olha só que lindo, rapaziada. Olha aqui, ó. Olha que top. Já montamos aqui as partes plásticas. Tá tudo encaixadinho, certo, ó. Do farol ali. Falta terminar de montar. E, galera, pra montar a Twister aqui é muito fácil. Deixa eu ver se a Twister tem. Ah, a Twister tem, ó. O botão aqui, certo, ó. É só apertar esse botão aqui, viu, galera, ó. E ela se monta sozinha, rapaziada. Olha só como que a Twister ficou. Caraca, galera. Deixa eu virar o guidão aqui. Mano, olha pra essa moto. Que doideira que ficou, rapaziada. Linda demais. Se liga. Essa frente, ó. Olha isso, rapaziada. O lateral dela aqui, ó. O nome, adesivinho. Emendando com a carenagem, puxando, ó. Olha o tanque, olha esse brilho. Muito top, né, galera. Cê é louco. Então, rapaziada, se liga como é que ela tava antes. E como que ficou agora. E, galera, se liga como é que ela tava logo no começo. Que eu também pintei esses ar aqui no canal. Se liga como é que ela tava antes. E como que ficou agora. Nossa, rapaziada, que diferença, hein. Twister viveu demais, mano. O Joel já tava querendo fazer isso aqui já faz muito tempo. E até que, enfim, deu certo. Conseguimos pintar ela do jeito que ele queria. E tá muito top, galera. Muito, muito top. E agora eu vou chamar o Joel. Que eu quero ver a reação dele. Quando a gente mostrar a moto pronta. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, ó. Caralho. Caralho, dois. Aqui, aqui. Olha aqui, olha aqui. Olha aqui, olha aqui. A prolan tem, vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá, vem pra cá. Tá bom. Tá bom. Então é isso aí, rapaziada, essa é a Twister, ficou top, ficou estilo original, mais personalizado. Pra quem não sabe, esse modelo é da 2019, só saiu vermelha e cinza, se eu não me engano. Aí não existe esse modelo na Coa Azul, então essa daqui ficou uma Twister única, a Twister do Joel, onde vocês verem já sabe que é a Twister dele agora. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo de pintura, muito obrigado por ter assistido e até a próxima galera, valeu, fui! Legendas por TIAGO ANDERSON